O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e outros representantes de entidades do setor de petróleo e gás para discutir o preço dos combustíveis. Isso na sequência das tensões entre Estados Unidos e Irã. A repórter Carolina Aguiar, lá de Brasília, fala ao vivo e tem as informações. Boa noite, Carol. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Bom, essa reunião foi convocada justamente para tratar do impacto dessa tensão entre Irã e Estados Unidos no preço do combustível aqui no Brasil. Só para a gente lembrar, a Petrobras tem uma política de preços que leva em consideração o valor do barril de petróleo no mercado internacional. E toda vez que ocorre algum tipo de tensão como essa entre Estados Unidos e Irã, o preço do barril de petróleo vai lá em cima. E esse aumento pode, sim, chegar nas bombas de combustível aqui do Brasil. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro saiu dessa reunião dizendo que não vai interferir na política de preços da Petrobras, porque a decisão do governo é pelo livre mercado e assim será mantido. Mas o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou que o ministério vem estudando medidas para compensar a oscilação do mercado internacional, para evitar que essa oscilação tenha impacto tão grande no preço aqui no Brasil. Ele não deu detalhes de como seria essa compensação, porque essas medidas estão sendo estudadas. Mas diz que esse estudo vem sendo feito já desde o ano passado, quando houve um ataque a refinarias da Arábia Saudita, que nessa época o presidente Jair Bolsonaro já pediu esse estudo e ele vem sendo feito e essas medidas devem ser anunciadas em breve. Ao sair aqui da reunião, o presidente Jair Bolsonaro também falou do papel dos governadores no preço do combustível e pediu que eles não pesem a mão aí na cobrança do ICMS, que pode impactar no preço final da gasolina. Vamos ver o que disse o presidente. Aproximadamente um terço do preço do combustível no final são os impostos estaduais. É para o ICMS, Rio de Janeiro, por exemplo, está em torno de 30%. E o 30%, vamos supor, o preço da gasolina está R$ 5,00. O 30% é R$ 1,50, não é no preço da gasolina na refinaria. Esse é um problema que nós temos. E os governadores com problemas de caixa não deixam de cada vez mais buscar aumentar a sua receita em cima do ICMS dos combustíveis. Bom, mais cedo, ao sair do Palácio da Alvorada, antes mesmo dessa reunião, o presidente já tinha comentado sobre essa tensão entre Estados Unidos e Irã e amenizou a situação. Vamos ver o que disse o presidente. Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né? O general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve um impacto, não foi grande. Ainda foi 5%, passou para 3,5%. Não sei quanto é que está hoje a diferença em relação aos ataques. Mas a tendência é estabilizar.